Antes de mais nada, eu não tenho nada contra a placa universal. Inclusive, eu não sei quem foi o idealizador da primeira placa universal. A verdade é um T-Z. Muito provavelmente você já precisou trocar uma placa original de uma evaporadora por uma placa universal. E em muitas ocasiões, vale a pena você consertar a placa original. Os splits de menor porte, 9 mil, 12 mil, 18 mil, ele vai ter um capacitor semelhante a esse aqui. Descubra todas as técnicas e segredos para a manutenção perfeita do seu ar-condicionado split. Inscreva-se agora no canal Boas Práticas Ar-Condicionado do YouTube e transforme a sua experiência em climatização. Clique no link abaixo e junte-se à nossa comunidade. Seja um especialista, assista ao vídeo completo e compartilhe com todos os que precisam desfrutar de um ambiente climatizado e agradável. Te vejo lá!